Política é uma coisa, justiça é outra, mas pra Moro não funciona bem assim. Você deve lembrar, em 2018, há seis dias do primeiro turno das eleições, Moro vazou uma delação fajuta contra Lula só pra prejudicar o PT. Um depoimento rejeitado até mesmo pelo Ministério Público Federal, por falta de provas. E o resultado, você viu, Moro virou ministro de Bolsonaro. E Bolsonaro, o pior presidente da história. Agora foi a vez do STF confirmar, Moro tem lado. E prejudicou o PT só pra eleger Bolsonaro. Veja só. O referido magistrado, para além de influenciar de forma direta e relevante o resultado da disputa eleitoral, desvelando um comportamento no mínimo heterodoxo no julgamento dos processos criminais instaurados contra o ex-presidente Lula, violou o sistema acusatório, bem como as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Essas circunstâncias, quando examinadas de forma holística, são vetores possivelmente indicativos da quebra da imparcialidade por parte do magistrado. E quando um juiz tem lado, isso deixa de ser justiça. E quando um juiz tem lado, isso deixa de ser justiça.